E aí moçada do YouTube, tudo jóia? Tô aqui hoje mais Zói, né Zói? Na hora! Tô aqui hoje na chácara dele aqui, onde ele tá organizando aqui o curral dele. O curral já tá praticamente pronto, a gente vai mostrar agora ali pra vocês. E a galera tá só pedindo aí pra mostrar como é que ficou esse curral. Tá faltando o que Zói, o curral? O curral é, só falta pintar e eu trazer um gado. Tu pinta com o meu pinto? O que? Tu pinta com o meu pinto? Por que você não vai se arrombar também, não vai se lascar por um inferno? Pô rapaz, eu tô perguntando se tu pinta. Eu tô travando na porra, fazendo outro curral de arama aqui. Chega você perturbando minha luta do dia a dia? Já com piada, velha besta? Mas rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu? Amanhã eu vou trazer um gado aqui. É gado pouco. É, né? Quantas cabecinhas? O Ed, por enquanto só tem 500, que foi uma semente que a vovó me deu quando ela morreu. Só, meu filho, semente você não perca. A semente desse gado, que toda vaca só para de dois, três. Uma vaca? Uma vaca. Para e quanto? Dois, três. Quanto dizer o rapaz? O estopor. Oxe! Perguntação da desgraça, rapaz. Vai tomar. Para de dois, de três, por causa de uma vaca. Ah, tá bom. Entendi agora. Ah, é para a porra. Vamos estressar. Hora dessa, né shampoo? E aí, e aí vovó me deu a semente de gado. Eu estava aprendendo com bico. Que bico é o satanás de estressado. Vovó me deu a semente de gado e pediu para eu não perder. Aí tu vai trazer quantas? Vou trazer uma faixa de 500, 507. Pronto. Mesmo que não é, essa quantia é uma faixa de, que eu contei ontem errado, mais shampoo. Dizendo shampoo que deu 430 e 10, parece um negócio desse. Foi shampoo? 430 e 10. 430 e 10 mesmo. Hum. E aí, eu vim, eu vim organizar outro curral aqui. Vim o que? Organizar outro curral aqui, de arame, para ajudar, né? Hum. E aí, me diga uma coisa, me diga uma coisa aqui. O que é que você está achando dessas lives que nós estamos fazendo? Essas perguntas que o povo está fazendo para tu? Eu não sei. As perguntas vai ser em futuro. É, né? É. As perguntas, infelizmente, eu vou te dizer. É cada uma pergunta pior do que a outra. Que ele devia caçar umas perguntas de original. O que? Pergunta de original. E fazer umas perguntas que tivesse sentido. Que as perguntas que ele está mandando. Oi. Eu vou te dizer. Mas tem que responder, pô. Eu respondo, porque a resposta é o que você dá. Eu sei. A resposta é o que você dá. Agora tem que ser pergunta de originade. De que? De originade. Hum. Que não estou vendo nenhuma. Acho que fez. Não tem uma que tenha originalidade. Tudo virado estopor. Sim, não vai mostrar o curral ali para o povo. Passar ali mostrando como é que está ficando. Falta umas coisinhas. Falta tronco ainda não, né? Está pronto. Tronco está pronto. Falta pintar aí. Falta pintar. É. Hapitade preto? Ou de branquinho. Pintar preto e branco. Preto e branco? É. Bia. Bia está comendo um pão com uma fã dela. Não tem como falar agora. Se não, eu vou mandar o povo se inscrever no canal. Manda, Bia. Tu manda? Então manda aí. Fala para o povo. Gente, se inscreva no canal. Wesley Igor. Deixa o like. Como é que fala? Fala alto. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vamos falar para vocês se inscrever no canal do meu pai, apertar o sininho, ver as notificações que vocês podem estar assistindo esse vídeo e não pode ser inscrito. Aí tem que se inscrever, né? É. Tá bom. Valeu, Bia. É isso aí. Você está de parabéns, Bia. Você está de parabéns. Está de parabéns. Vem, meu câmera. Vamos mostrar aqui o curral do homem. Vem para cá, vem. Prosa ruim. Prosa ruim. Prosa ruim para que vocês vêm para cá. Será que minha prós é ruim? Aí, ó, galera. Estava no buraco ali para fazer o curral. Vai fazer um curral de apoio aqui, Wesley? É. Um curralzinho de cibia de arame, né? É. Para prender o gado aqui e passar para ali, porque aqui é o curral que ficou meio que num vacho. Se não fizer um apoio... Tem que organizar. Você deve ter? Organizar. Coisas organizadinhas. Agora, Bia, está bom aqui o teu pacho. Está gripando, Wesley? É, mas o meu gado é um bando, né? Tem o quê? É, é quinhentos e cinco. Quanto? Quatrocentos e trinta e dez. Quatrocentos e trinta e dez. Aqui, ó, galera. O curral do homem. Naquele dia eu filmei. Comecinho. Começando a fazer aqui. Aí, depois que terminou. A gente não mostrou mais. E a galera no canal está pedindo para mostrar. Está pedindo para mostrar aí o canal do curral de zoinho. O curral do homem de ripão ficou bom. Feito por ele e os irmãos dele aqui, ó. Só a galera mesmo aqui. Pode vir para cá também. Tem a primeira divisão aqui onde vai ficar o gado. Agora esse curral não cabe quinhentos gados não. Não cabe, Wesley. Não é quinhentos não. É quatrocentos e trinta e dez. Ah, é? Eu falei quatrocentos e trinta e dez. Não cabe, Wesley. Quatrocentos e trinta e dez. Não cabe, Wesley. Quatrocentos e trinta e dez cabe. Aquela seringa... Aquela seringa cabe o quê? Duzentos... Duzentos gados. Aqui? Hum. Caralho. Será? Tu está achando o quê? Tu está achando o quê? Tu está achando o quê? Será? Será o quê? Aqui não cabe duzentos gados não, aqui? E essa aqui vai caber outra parte. Aquela ali cabe outra parte. Tem aquela ali que eu estou organizando. Eu estou organizando aquele diarame ali para... O quê? Organizando para ajudar. Hum. Aqui é a seringa, né? É. Aqui entra aqui. Olha o tronco aqui, ó. Está faltando um parafuso ali, outro ali. Olha onde? Aí tem um parafuso. Eu queria ver só uma só. Olha aí o tronco aí, ó. Eu mostro aqui o tronco. Bom, viu? É verdade. Só pode fazer a rampa, né? É. Rampa só. É não, é? É. E tem que... Eu tenho também um pouquinho de animal, pô. Uns quantos? Animal deve ter aí um... Dezembro de setenta e vinte, por aí. Tem uma base de três setenta e vinte. Animal com três setenta e dez, sei lá. Uma base. Entre mula, tudo, né? Entre mula, cavalo, égua. Hum. O tal do jeguerê, né? Que eu também criou. É o jeguerê. Eu que o jeguerê. O jeguerê? É. O jeguerê é o... Significa o... O jumento, né? Tu dá um jegue por quanto? O quê? Tu dá um jegue assim por quanto? Rapaz, rapaz. Tu repara... Tu repara as tuas conversas. Dá licença aí. Não, rapaz. Eu estou perguntando o valor, rapaz. Para vender? Sim. Aí, agora depende. Para vender, agora tu vem. Dá um jegue por quanto? Dá um jegue por quanto? Dá um jegue por quanto? Você só entende errado? Espera aí, rapaz. Vai, ué. Vai para o inferno. Só pergunta. Só pergunta. Tu já acha muito pouco as perguntas que aqueles vagabundos fazem. E tu ainda vem com pergunta besta. Vai tipo a porra. Espera aí, rapaz. Que nós vamos fazer uma toada aqui agora. Vai tipo a porra. Vem cá. Passa aqui que você come do dia. Come do dia. Come do dia. Amanhece uma hora dessa do dia no nervoso desse. Imagina de tardinha. Eu quero que você come do isso que eu vou parar de filmar de tardinha. Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Não sei que nem a peste. Eu vou parar de filmar de tardinha. Porque de manhã já está assim. Imagina de tardinha. Faz uma toada aí para esfriar a cabeça aí. Falando das coisas. Da live do dia 11. Claro. E você voltando as boas, eu sou eu. Não, eu não fiz nas boas não. Foi você que ficou ruim e saiu batendo tudo. Eu falo... As boas tem... Vai quebrar o curral antes de ficar pronto? Quebrar o curral não. Tu faz umas perguntas, porra. Sem originalidade, porra. Sem o quê? Sem originalidade. Pergunta ver a vista. Vai, faz uma toadinha aí para o povo. Falando do live do dia 11. Live dos namorados. Dia 11 de junho. Entendeu? Entendeu? Ei, mas eu aviso a galera que não mudou o sentido. É dias do namorado. É um dia preferido. É dias do namorado. E vai ter uma grande live do amigo Wesley. Eu aviso a meus amigos e a todos meus companheiros. É dia 11 de junho. Joinho já está no roteiro. E olha aqui o grande Wesley. Meu amigo e meu parceiro. Aí agora fica melhor. Melhor assim uma toadinha do que essas valentias todas. O negócio é as tuas perguntas, Wesley. Não. As tuas perguntas. É porque você só entende errado. Tu já acha as perguntas daqueles vagabundos. Não, não xinga o povo não. Daqueles vagabundos que fazem perguntas. Sem futuro. E tu ainda acha pouco. Eu estou fazendo o meu curral e tu ainda chega com perguntas. Vai dar o jegue. Vai dar o jegue. Vai dar o jegue. Primeiro que você falou vai dar o jegue. Não, eu falei assim. E por que tu não manda um dos teus irmãos dar o jegue? Por que tu não manda? Meus irmãos tem o que a ver com isso. Tu é doido. Por que tu não manda um dos teus irmãos dar o jegue? Quem é que está dando o jegue? Eu perguntei assim. Por quanto você dava um jegue? É assim. Por valor. Por que você não falou? Por quanto você vende o jegue? Não é dar o jegue não. Parabéns. Parabéns. Porra. Mas calma. Olha que tu está na valentia dos impernos. Eu não sei que tu está aprendendo essa valentia boa não. Não é valentia ué. Não é valentia ué. Não é valentia ué. Olha isso é um pouco calma aí. Mexe com isso. É. Não, isso aí é loucura. É loucura não? Ficou na altura? Ficou. É loucura. Eu estou achando que ali está um pouco mais baixo. Aqui está um pouco mais baixo. Como é isso? Mede direitinho aí. Mede direitinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom né? É loucura isso aí pô. É loucura. Mas depois remiola. Não é loucura ué. Não é loucura. É fazer umas perguntas. Pelo menos uma pergunta que tem originalidade. Não estou vendo pergunta de originalidade aí. Isso. Pergunta real que o cara não pode nem fazer. É uma cavadeira aqui. Essa sim, macho. Não estou achando. É desse tamanho. É. 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 Isso que o menino comprou ontem. Mas... Achei a vontade. É doido. É doido. É doido. É doido. É doido. Olha galera. O tamanho dessa tiradeira de terra. Ai que vai. Com essa cavadeira aqui. Eu cavo o buraco. Pode ser no barro. Pode ser na chapada. Eu já cavei quatro quilômetros de cerca no dia. É mesmo. Quatro quilômetros. Tudo buraco. Acho que nessa fundura. Que fundura? Assim. É. Quatro quilômetros. E não preciso de lebanca não. Não né. E me diz uma coisa. Tu leva quantas varas para fazer quatro quilômetros de cerca assim? Hum? Tu leva para cima. Vai Flávio. Graça. Vai. Vai. Encerra. Encerra que o ovo está valente. Hoje não dá certo. Valeu gente. Valeu. Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.